Salve, pessoal! Vocês estão bem? Espero que sim. Hoje nós vamos ver mais um vlog, certo? Quero convidar vocês para poder acompanhar. Hoje nós vamos falar do Luva de Pedreiro e a crueldade das redes. Beleza? Porque eu vou aproveitar esse assunto do Luva de Pedreiro para abordar um pouquinho dessa crueldade das redes, desses burnout, dessas loucuras que está dando todo mundo. Então, seja bem-vindo aí. Pessoal, eu pensei em abordar esse tema de uma forma que a gente pudesse falar geral, tá ligado? Das redes. Existe uma confusão muito grande das pessoas que têm rede social de achar que ela está falando para um amigo dela. É, mano, as pessoas acham que estão falando para um amigo. O problema é que ninguém tem um milhão de amigos, nem 10 mil amigos, nem 100 mil amigos, nem 100 amigos e talvez nem 10 amigos, tá ligado? Então, o cara que tem uma rede pequenininha aí de 10 pessoas, ele se ilude que ele tem 10 amigos e a pessoa que tem um milhão de amigos ali acha que tem um milhão de seguidores e são amigos dela. É diferente das pessoas que seguem a gente, que gostam da gente. Claro que tem muita gente que segue a gente, que gosta, que tem carinho pelo trabalho ou por a gente pessoalmente, né? Porque também tem gente nas redes sociais que o trabalho é ela. Ela aparece, ela se mostra, ela lavando cabelo, ela lavando, né? Fazendo comida. Então, é fazer o quê? Aí a pessoa, quando tem um problema, ela acaba sendo hostilizada nas redes porque ela se vendeu. A imagem dela, ela, né? Isso eu não estou falando nem de um cara que é um personal de academia, né? Porque aí o cara tem que vender ali ele fazendo exercício e tal. É outra questão. Aí a gente pode ampliar para outra questão. Mas dentro da perspectiva de ter amigos, seguidores e tal, tem muita gente que, mano, vai lá e resolve ser sincero o tempo todo, tá ligado? Por isso que o Instagram, principalmente o Instagram, é uma rede que as pessoas mentem muito. Ela passa uma pseudo-felicidade, ela cria uma imagem que não é real, tá ligado? Só posta a imagem dela na praia, só posta... Cara, esse cara está o ano inteiro na praia, né? Porque o cara está passando peruíbe, é nóis. Eu falei, cara, em junho, né, mano? Aí em outubro o cara está lá, peruíbe, é nóis. Fala, rapaz, essa é a mesma bermuda. Eu acho que esse cara está... Né? Então, assim, às vezes a gente se expõe também publicamente e politicamente e aí tem muita gente que não aguenta pressão. Não aguenta pressão, mano. E o que está acontecendo com o luva de pedreiro é exatamente isso, mano. Não é só a questão do cara ter sido, né, tá um processo judicial aí pra ver se ele foi roubado ou não, mas tudo indica, né, que o cara foi prejudicado, né, no mínimo no contrato, certo? E agora o cara falou que vai parar tudo. Eu já parei tudo um tempo atrás e eu entendo. Tá ligado? E aí os caras falam, ah, Fé, mas por que você voltou? Eu recebi uma proposta, sempre deixei claro isso, recebi uma proposta da Rumble pra voltar. Então, se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, você só está assistindo ele porque eu estou com a proposta da Rumble e ele primeiro sai na Rumble, beleza? Então é por isso, porque é uma forma de eu manter minha família, manter meus amigos, manter as pessoas que eu ajudo e a Rumble acaba arcando com a parte disso pra mim e eu acabo depois pôndo um vídeo aqui no YouTube pra vocês, pra quem é do Apoia-se, pra quem... Porque na Rumble não pode fazer campanha do Apoia-se, tá ligado? Então tem algumas regras no contrato da Rumble, essa outra plataforma, que não pode ter. Então eu respeito essas regras. Aí o Apoia-se, o pessoal que apoia tudo, eu mando um link exclusivo pra eles que acompanha aqui no YouTube, entendeu? Então a gente vai fazer, por exemplo, hoje, depois que acabar esse vídeo, eu vou fazer um vídeo sobre literatura de novo. E esse vídeo eu vou colocar na Rumble. Lá já tem uma aula inteira de mais de meia hora de conteúdo também exclusivo na Rumble, tá ligado? E aí os caras falam assim, ah, mas, mano, é difícil a pessoa conseguir separar o que é rede social, tá ligado? E o que é vida pessoal e tal. Então, como eu tava dizendo pra você, eu também parei, né, mano? E foi um alívio tremendo, mano, não pensar em conteúdo pra postar no Instagram, não pensar em conteúdo pra postar no YouTube, tá ligado? Eu poder tocar minha vida da forma que era antes, mano. Terminar de ler um livro, tá ligado? Falar sobre ele, escrever um artigo no meu blog. Eu tenho mó saudade do meu blogspot. Tá no ar ainda, mas faz tempo que eu não escrevo. Por quê? Toda ideia que eu penso de texto acaba virando vídeo, mano. Isso aqui, por exemplo, é uma ideia que podia ter virado um texto. Mas aí os tempos modernos, né? Aqui se tem 20, 30 mil pessoas que vão acompanhar um vídeo desse, eu agradeço a vocês por estar acompanhando. Na caneta, mano, lá no blog, vai ter mil pessoas, 100 pessoas às vezes. E eu escrevo com mau carinho, mas eu tinha que optar entre uma coisa e outra, tá ligado? E o luva de pedreira, a mesma coisa, mano. O cara tá optando entre ter a vida dele, e eu não sei se ele vai conseguir ficar longe das redes, ainda tem isso, né? Mas ele tá optando entre a vida dele ou aguentar a hate o tempo todo. Porque imagina o tanto de hate que tem, tá ligado? Chamando o cara de despreparado, de analfabeto, de péssimo jogador, disso e daquilo. Porque tem um monte de gente com inveja de todas as camadas que você possa ter da sociedade, velho. Tem gente que não aceita eu ter um canal meu, eu ter aqui o avesso podcast, tá ligado? Entrevistando pessoas. Tem gente que não aceita a minha equipe por ser gente da quebrada. Tem gente que não aceita um monte de coisa, porque eles acham que tem que estar no benefício. Eles se colocam e falam, não, mano, essa vaga aí tinha que ser minha. Eu fiz jornalismo, fiz rádio, fiz isso e aquilo. Por que eu não tô com bagulho, tá ligado? E tem cara que simplesmente nem quer isso. O cara só não gosta da gente e fica lá mandando hate o tempo todo. Ó, eu abri um Instagram, uma rede social todinha da Porcovelha lá, que é a empresinha minha de brinquedo, certo? E tem hate pra caralho numa empresa de brinquedo, rapa. Tá ligado? O cara que você vai ver, o cara é cabeleireiro e o cara tá atacando o bagulho de brinquedo. Ah, isso aí não presta, isso aí é aquilo. Você fala, mano, você coleciona, você é cabeleireiro, mas você coleciona? Não, não. É que eu tenho meu salão, eu sei como é mexer com empreendimento. Mas isso aqui é uma empresinha de boneco, mano. Não é um cabeleireiro, tá ligado? E uma coisa não é maior que a outra, mas, mano, é outro ramo. Por que você tá se metendo, velho? Metendo hate em todas as postagens, criticando, tá ligado? Às vezes você publica uma coisa, que nem eu publico aqui na minha rede, ou publico lá na Porcovelha, e aí quando eu vou ver, tá contaminado. Porque o cara vai embaixo e fala, ah, mas isso aí não sei o quê. E todo mundo começa ali a discutir sobre aquilo. Contamina, mano, a postagem, tá ligado? Então você imagina o que o luva de pedreiro tá sofrendo, mano. Tá ligado? De ataque, de tudo. Aí esse bagulho do contrato com o empresário, o ex-empresário dele, que ainda tá no juiz. O conteúdo que ele tá gerando agora também vai pro cara, vocês sabiam? Porque o contrato foi mal resolvido, tá em processo. Então até isso que ele tá gerando vai pro cara também judicialmente, claro. Futuramente. O que ele tá trabalhando agora também vai pro cara. E às vezes o cara meteu o louco e falou, mano, eu não quero mais viver essa vida. Tá ligado? Eu entendo muito disso. Assim, entendo perfeitamente. Porque ter um podcast que nem a gente tem aqui na Quebrada, ter o vlog que eu falo com vocês aqui é a maior responsa, mano. Tá ligado? Esse dia eu tava vindo pra cá, hoje é um dia desses que eu não tô passando muito bem. Tá ligado? Mas eu venho trabalhar, eu venho pra cá cumprir a minha função. Independente de outras pessoas que não tão cumprindo a delas, eu venho fazer a minha função, que é apresentar o podcast, gravar o vlog aqui pra vocês, gravar conteúdo, certo? A minha equipe tá aqui também comigo, trabalhando nesse momento aqui comigo. Então todo mundo esperando o negócio dar certo. Mas, mano, às vezes no meio do caminho, que nem já aconteceu, o cara é FRS, vai gravar o programa hoje nervosão a milhão? Eu falei, não, mano. Hoje o assunto eu vou falar, mas na moral, nem tô bem, tá ligado? Pra ficar nervoso. E aí o cara aí, então eu não vou ver, não. Você entendeu? Isso é um tipo de hate, mano. O cara só quer ver o bravo, só quer ver o nervoso, tá ligado? Não quer ver um momento que eu posso vir aqui desabafar com vocês sem estar gritando, sem estar falando um palavrão, entendeu? Então, mano, tem todo tipo de doido, velho. Tem todo tipo de fã pra tudo que é lado, entendeu? As pessoas querem de você, às vezes, aquilo que você não quer mostrar. Às vezes, aquilo que você não é também, muitas vezes, né? Nem mostrar, você não é também, entendeu? Então, eu tenho que postar... Quantos amigos, rapa, eu já tô deixando de considerar que você passa o dia inteiro com a pessoa, e, no final, o cara posta uma foto com a pessoa que ela viu na rua. Você entendeu? E aí você fala, pô, eu tava com a pessoa o dia inteiro, não pode postar um momento que a gente tá tomando um café, se divertindo, vai postar outro porque tem hype. Quantas vezes eu postei no meu Instagram, que eu nunca neguei meu Instagram pra nenhum movimento cultural, nem social. Quantas vezes eu postei a foto de um amigo que eu tô saindo junto, de um colega, quando eu vou olhar na rede do cara, o cara fala assim, mano, não vou postar, não. Aí não postou, eu falei, mano, você não postou nosso rolê? Eu trouxa também, entrando nessa porra dessa guerra, né, de querer aparecer. Eu falei, mano, e aí, você não vai postar não, mano? Pô, foi da hora o nosso rolê. O cara, mano, não vou postar não, mano. Tô a milhão aqui com os bagulhos. Aí o cara vai lá e posta o cara no mesmo rolê que nós estávamos, o cara saiu do rolê, foi lá e tirou foto com o cara e postou, sendo que nem amigo. Aí o cara fala, meu amigo, tá ligado? Teve um parceiro meu que eu dei um presente pra ele muito legal, tá ligado? Muito legal mesmo. E aí, cara, o cara postou o presente, mas não teve a moral de falar diretamente que fui eu, não tem problema, não tem problema, entendeu? Não precisava. Mas pra que dizer, né, vindo de um grande amigo, se o cara nem te marca. Já não marca pra não te dar ibope, mano. Porque tudo é uma guerra do caralho por visibilidade. É uma guerra pra ver quem é melhor, quem é mais que o outro. E às vezes não tem nem concorrência com o cara, mano. O cara vende salsicha, você vende pra monha, mano. Por que você não tá pondo um amigo seu que te deixa feliz? Eu quero nem saber, mano. Eu fiz uma música agora com o Alexandre Jonatas, que na rede, ele tem uma rede bem menor que a minha. Vai ser postado tudo. Ah, eu fiz um projeto com o Periferia de Solidariedade. Vai ser postado. Ah, trombeu o mano na rua, tirei uma foto com ele da hora. Vai ser postado, mano. Não sou melhor que ninguém, rapa. Mas nunca deixei de cortar um dedo. Tive que cortar um dedo, amputar um dedo da mão, por postar ninguém na minha rede, não. Agora, já cansei de falar nisso. A maioria dos caras nem segue ninguém. O cara veio dizer pra mim que tem uma lógica de não seguir ninguém. Que aí o cara mostra que se ele segue só a empresa dele e o diretor da empresa dele, que você tem que ficar dentro daquela bolha. Isso é o pior tipo de idiotice que eu acho. Pior tipo de idiotice. Então, quer dizer que eu tenho uma pessoa legal, eu não posso seguir ela. Ainda mais que na internet de hoje, se você deixa de seguir alguém, é uma coisa declarar a morte. O cara liga pra você. Ô, mano, você deixou ele me seguir? Eu tô chateado. Carai, velho. Deixa eu ver aqui. Porque o Instagram, essas redes, também deixa de seguir as pessoas no automático. Tá ligado? Então, é muita coisa acontecendo. Eu acho que a gente não tem capacidade de lidar com 300 comentários. De verdade mesmo, a nossa mente não tá preparada. Quando vem cinco parentes na nossa casa da tilt, você começa a virar o biruleibo, certo? Você começa a ficar doido. Um tio fala um bagulho, um vô fala um bagulho, você fala, nossa, mano. Carai, mano, eu só queria comer meu macarrão, mano. Entendeu? Já tá todo mundo falando na minha orelha. Não, porque você postou o demônio ali, porque você não sei o quê. Então, todo mundo perturbando. Cada um puxando pra sua razão, certo? E a gente não é preparado pra lidar com tanta diversidade, mano. Tá ligado? Nem com tanta coisa imprópria, porque às vezes você tá na sua bolha e todo mundo concorda com você, que nem na questão do lúvio de pedreiro. E também tem o pessoal que gosta dele, porque ela vai, posta mais, chuta mais no gol. E tem esse pessoal também, que também é uma forma de te deixar acomodado e tóxico também. É uma forma tóxica de deixar você acomodado. Porque todo mundo fica falando que você é da hora. Olha aí o tanto de artista deslumbrado, fazendo merda, falando merda, queimando a própria vida, porque tem só puxar saco em volta. Tá ligado? Não quer andar com ninguém que pensa diferente dele. Entendeu? Ou dela. Então, é muita coisa acontecendo. De verdade, a gente não é preparado pra lidar com tudo isso. Você não é preparado pra entrar em cinco redes sociais diferentes e ver os comentários que estão falando ali sobre a sua pessoa. Não é uma coisa aleatória, tá ligado? É um bagulho programado pra te deixar xarope. Por isso que tá todo mundo aí com diagnóstico e TDAH, mano. Tá todo mundo com depressão, tem muita gente passando mal com muitas questões, e não sabe o que que é. Porque o cara entra na rede, ele fica vendo o tanto que curtiram. Porra, caí ontem e filmei. Filmaram eu caindo. Ah, deu 300 curtidas. Como que você vê isso? Gostaram de ver você caindo? Ou as pessoas que curtiram são pessoas amigas suas? Quem é amigo seu gosta de ver você cair no chão? Tá ligado? Então, ah, morreu um parente. Põe lá. Deu 5 mil curtidas. Porra, que bagulho bizarro da porra. Morreu um parente seu, você postou 5 mil curtidas? Será que é certo de 5 mil curtidas numa morte? Você entendeu? Então, ah, então um assalto no capão, filmaram e postaram. 10 mil curtidas. Vocês querem mais notícia daquela? Vai ver da Atena. Então, não precisava postar. Tá ligado? É muita coisa, mano, pra se pensar. Mas eu queria fazer esse vídeo na sinceridade mesmo, dizendo pra vocês refletir. Qual rede que vocês acham mesmo que tem que ter? Tá ligado? Qual rede que você dá conta, mano? Entendeu? Será que você dá conta de todas essas redes? Do próprio Zap, que agora marca se o cara viu sua mensagem ou não? Você fica na expectativa se você tá valendo um tostão ou não? Tá ligado? Olha o tanto de coisa, né, mano? Pra sua mente. E a gente é só um. Com os nossos sonhos, as nossas frustrações, as nossas vontades, nossos desejos e nossos pequenos momentos de felicidade. E tomara que aquele momento ali que o Lúvio Pedreiro fez aquele vídeo dizendo que tava saindo fora, seja um pequeno momento de felicidade e desalento pra ele. Porque não é todo mundo que tem que jogar o jogo, tá ligado? Às vezes o humano tem que se afastar mesmo e ter uma vida um pouco melhor também, tá ligado? Conheço muita gente que é feliz sem rede social. Fica aí o pensamento pra vocês.